Olá, pessoal. Boa noite. Cadê o pessoal? Sumiu todo mundo. Hoje está difícil aqui. Alô? Ah, Alexandre. Agora sim, né? Hoje deu uma confusãozinha aqui. Vamos ver. Tomara que o pessoal volte todo. Tudo ok. Legal, Alexandre. Tudo bem? Curitibanos. Ah, que bom. Ufa. É isso aí. Hoje deu uma confusãozinha. Mas vamos que vamos. Sempre se acerta. Felipe, boa noite. Curitibanos, boa noite. Alexandre, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui. Hoje nós vamos falar de... Vamos falar de Titanos e Cardian, né? Ei, João Júnior. Tudo bem? Boa noite. Ronaldo Coelho. Felipe. Boa noite. Beleza. Anderson. Boa noite, Anderson. Felipe Fortes. Felipe, como que o Carden é a decepção do ano? Caramba. Ô, Felipe, não fala isso. Tem nem sensor de chuva e o acabamento é desastroso. Banco de pano. Cara, você foi ver o carro? Vai ver o carro. O carro é muito bacana, tem um acabamento muito legal. Sabe? O carro não é pano, é um tecido muito legal. Tecido muito bacana. E na versão, e na versão Premier, ele tem misturado, é misto, né? Tem metade em couro sintético, que ele chama, e tecido. O carro é muito bonito. Eu não falo assim, não. Depois dá uma olhada lá no vídeo. Não sei se você já viu o vídeo que eu fiz. Mas o carro é muito legal. Ô, Alexandre, como foi minha microcirurgia, tudo sob controle. E Dona Vânia também está tudo bem, graças a Deus. Está indo, está recuperando, indo rápido. Mas está se recuperando bem. Vida nova, chassi novo. Então, está maciando ainda um pouco. Mas já já lá vai estar a pleno. Mas ela está indo bem. Obrigado, Alexandre. Ah, Nazaré Azevedo. Vou falar daqui a pouquinho. Deixa chegar mais gente. Aí vamos falar do novo Renault Cardian. Cardian, cardian, sei lá como é que eles falam. Cardian. Ângelo, boa noite. O Rony Silva, boa noite. Família Camanzi, boa noite. Milban Melo, lá de Brasília. Tudo bem, Milban? Titano, decepção. Cardian é bom. Concordo. A Titano... Pô, Ronaldo, a Titano... A Titano, ela veio com outra proposta. Ela veio para ser a picape média mais barata do mercado. É isso que estão conseguindo, né? E... Ah, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Camila, daqui a pouco ela deve aparecer aí. Ela está lá em Gramado. Está agora no lançamento oficial do Cardian. Eu fui antes, eu fui na Van Premier, né? Que eu fiz o test drive, coisa e tal. E teve embargo até hoje. E hoje está sendo o lançamento oficial do Cardian no mercado, né? E... Obrigado também. Do percentual da matéria, né? O percentual de etanol na gasolina, né? Meu Deus do céu. Hoje eu fui buscar a Frida no mecânico. Ela tinha dado problema no sensor de rotação. Coitada, 150 mil quilômetros. Já está precisando começar a trocar algumas pecinhas, né? E estava conversando lá com ele, né? A gente estava falando para o Paulo Fidelis, né? Da oficina que eu levo. Falei, e aí, né? É com etanol. Ele falou, pois é. É que nem eu disse na matéria, né? Os carros flex, tudo bem, né? Vamos gastar um pouquinho mais. Agora, os a gasolina vão sofrer. Os véio nem tanto, né? Os que têm carburador. Agora, os a gasolina que têm injeção, esses com 35% de etanol, vão dar problema. Enfim, vamos que vamos, né? Mas, ó, gente, ó. Hoje, deixa eu já aproveitar de novo, né? Falar que essa nossa live é um oferecimento do instacarro.com, né? Para quem não sabe o que é o instacarro, olha, é uma plataforma. É uma plataforma online que é destinada a comercialização de carros entre vendedores, entre quem quer vender o carro, né? Quer dizer, você quer vender o carro, tá? Entre vendedores e os lojistas, tá? Que se você precisa vender o carro rápido, né? E o que que essa plataforma faz? Você manda os dados, ok? E eles, você pode, você manda os dados, faz a solicitação, tem um cadastro, né? Você entra no site, preenche o cadastro, o formulário, os dados do carro e agenda uma avaliação. Olha que legal, tá? Você agenda essa avaliação e eles vão na sua casa ou você leva numa loja da Instacarro, né? Uma loja oficial da Instacarro, tá? E eles vão examinar 200 itens do seu automóvel, tá? E vão ver como é que ele tá. A partir desse ponto, eles vão oferecer, eles vão mostrar o carro para 4 mil lojistas. E em 24 horas, eles vão te mandar a melhor oferta desse seu carro, né? Se você topar, tá? Tudo bem, aí entra, você acaba vendendo, você recebe o dinheiro e um dia, dois no máximo. E o legal é o seguinte, quer dizer, você não paga nada por isso, ok? E, claro, você também pode não aceitar. Então, não aceitou, acabou, não tem problema nenhum, né? Esse carro, quer dizer, são 4 mil lojistas que são parceiros. Então, se você precisa vender o carro rápido, você vai acabar vendendo pela melhor oferta de mercado. E aí, se te interessa, tu pensa, vende, senão você parte para outra, né? Quer dizer, caso você concorde com o valor ofertado, a transação é concluída e você pode receber o pagamento no mesmo dia, diretamente na sua conta bancária. Olha que legal. Todos os trâmites de documentação são agilizados pela equipe do Instacarro, tá? E é um negócio bem legal, né? Quando a gente precisa vender, às vezes a gente precisa vender o carro rápido, coisa e tal. Ou também, né? Dá um trabalho vender carro, sair por aí, anuncia, não sei o quê, coisa e tal. Aí, de repente, com esse serviço, agiliza tudo, né? E você tem a melhor oferta. Isso que é muito legal, né? E também, claro, né? Se você precisa vender o carro rápido, às vezes a gente precisa vender o carro rápido, levantar uma graninha. E quando a gente faz isso, né? A gente sempre acaba perdendo um bocado. E nesse caso, não, né? Porque você acaba tendo a melhor oferta. Que, claro, se te interessa, você vai para frente ou não. E, por enquanto, é que esse serviço, ele é feito, ele atende a grande São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Mas, logo, logo, vai ser expandido para o resto do Brasil, tá bom? Isso aí é legal. Então, quem quiser, é só entrar, quem quiser conhecer, inclusive, é só entrar no site deles, que é www.instacarro.com, tá? Lá você pode fazer seu cadastro e, na hora que você quiser vender, manda ver, tá bom? É isso aí, gente. Então, vamos lá. Novo Renault Cardian e Fiat Titano. Qual que vocês querem que eu comece a falar antes? Ei, Júlio César, de Bauru, entrando. Boa noite, tudo bem? Alex Brás. Boa noite, camãs e família. Estou usando gasolina pódio para tentar diminuir os efeitos do etanol. Você não está diminuindo coisa nenhuma, porque a gasolina pódio também tem os 25% de etanol. Toda gasolina no Brasil tem etanol. Então, não adianta. Você está jogando dinheiro fora. Ah, Júlio, boa noite. Mauro, boa noite, de Mil Sultaniolo. Júlio César Slompo. Slompo, olha que sonho meu nome legal. A Titano tem condições de brigar com a Hilux, o Anderson, né? A Hilux é imbatível no segmento, manutenção, custo, revenda, isso é verdade. A revenda Hilux tem um bom, uma boa fama no mercado, né? Todo mundo gosta de Hilux, né? A Toyota, tanto que ela é líder, né? Hoje a Ranger está começando a incomodar, né? Olha, a grande sacada da Titano é o preço. Ela não é tão sofisticada como as outras, mas ela tem um preço muito bom, né? Você imagina que a versão mais barata, que é a Endurance, ela começa de R$ 219.990, R$ 220.000, né? A mecânica é a mesma das outras versões, a única diferença é que ela tem um câmbio manual de seis marchas, mas R$ 220.000, quer dizer, é um pouquinho mais do que uma Toro. Então, para quem precisa de um carro, de uma picape média, ela é muito legal, sabe? Tá, tudo bem, o motor dela não é tão potente que nem as outras, né? Tem 180 cavalos, é um 2.2 de 180 cavalos, com 40,7 kgfm de torque. É o mesmo motor da Ducato, que faz com que ela tenha um bom desempenho. Tem aí o teste, a avaliação que a Camila fez, depois vocês dão uma olhada, vocês vão ver que ela é bem legal. Como eu falei, né? Quer dizer, a sofisticação não é tão sofisticada. Ela é praticamente a Landtrak, né? A Peugeot Landtrak. Eles deram um tapinha nela, né? Para botar a marca Fiat nela, disfarçar um pouco da marca Peugeot. Você vê que a marca Peugeot também é da Stellantis, tá? Tudo em casa, né? Mas eles fizeram a Fiat Titano, né? Quer dizer, no lugar de lançar com o Peugeot aqui no Brasil, eles resolveram lançar com o Fiat, porque a Fiat realmente tem muito mais experiência na área de picapes do que a Peugeot, né? Então ela tem muito mais chance de se sair melhor com a marca, com a marca dela, né? Tanto que ela é líder, né? Tanto com a estrada quanto com a Toro, né? Nas compactas e nas intermediárias, vamos dizer assim. Só faltava ela chegar nas médias. E eu acho, quer dizer, o grande mote dessa picape, né? Por isso quando eles começaram a testar, eu conversei com o pessoal, era fazer uma picape resistente, tá? Uma picape para trabalho, tá? Então a ideia deles é que essa picape robusta, ela sirva exatamente para quem precisa de uma picape para trabalho, né? E, sabe, nessas você acaba economizando, né? Porque, olha, se você pegar a versão mais cara, que é a Hent, ela custa R$ 259.990, R$ 260 mil, né? É o preço, e essa já vem bem equipada, né? Já tem câmera 360 graus, tem câmera 360 graus, tem estofamento em couro, né? Em material que imita couro, tá? Ela tem uma série de equipamentos, tem ar-condicionado de duas zonas, tá? Com saídas atrás, olha aí, tem um bom espaço interno também, né? Ela já é bem equipada, ela tem, sabe, o sensor de, o sistema que mantém ela na faixa, né? Quer dizer, ele te alerta, o aviso de alerta de saída de faixa, tá? Já vem com seis airbags, enfim, ela é bem equipada, já vem com rodar de 18 polegadas, em liga leve, já vem com capota marítima, olha aí, sabe? E ela é essa versão de luxo, né? Tem uma, tem um multimídia de 10 polegadas e pouco, né? Quer dizer, aquele, o quadro de instrumentos é muito bonito, né? Não é digital, mas é analógico, mas é muito bonito, né? Com todas as informações, a multimídia de 10 polegadas, vírgula 1, se eu não me engano, tipo flutuante, enfim, ela é bem equipada e tá basicamente a versão de luxo, tá basicamente com o mesmo preço das concorrentes nas versões de entrada. Então, tá aí também, né? Segundo a Camila, né? Que ela andou bastante com o carro, eu ainda não andei, ela é, ela é um pouco, ela pula um bocado, né? A suspensão dela não ficou tão macia assim. É preciso lembrar que toda picape também, quando tá vazia, elas acabam pulando, né? Porque elas são feitas pra levar uma tonelada. E essa titano também leva uma tonelada, leva 1.021 quilos, se eu não me engano, tá? Acho que esse é o número. E ela, e outra coisa boa dela é que ela tem a maior caçamba da categoria. Aqui tem a maior caçamba da categoria, aqui tem o maior volume. Ou seja, dá pra você carregar coisas maiores em relação às outras. E é isso aí, quer dizer, a manutenção dela, quer dizer, já é uma coisa boa porque é a mesma mecânica do Fiat Ducato. Então, sabe, quer dizer, não vai ter problemas com motores novos nem nada, quer dizer, é uma mecânica já conhecida. E nas versões, tem a versão intermediária, que é a Volcano e a Hunt, que tem o mesmo motor, 2.2 e 180 cavalos e 40,7 kgfm de torque e câmbio automático de seis marchas. Ah, detalhe importante, as três versões tem tração nas quatro, né, tração nas quatro rodas. É uma tração, é um sistema bem conhecido. Normalmente ela anda com tração traseira, tá? E ela tem, aí você, por meio de um botão giratório, você engata a tração 4x4 na frente, né? Engata a tração dianteira, ela fica 4x4, que tem a posição 4x4 alta, pra você andar em estrada de terra em maior velocidade, com segurança, claro. E tem a 4x4 reduzida. Além disso, ela tem outros dois detalhes que ajudam muito no off-road. Ela tem o controle de descida, né, controle automático de velocidade em descida, que isso é muito importante, porque você pega uma descida de barco, escorregadinha, engata aquele troço, ela faz tudo sozinha, você consegue... Ela se autocontrola, né, fica muito mais fácil de você dirigir nessas condições, tá? E tem também o bloqueio do diferencial traseiro, que ajuda mais ainda você vencer obstáculos no fora de estrada. Olha, a capacidade da caçamba é de 1.314 litros. É bem grande, né? E já vem na versão ranch, ela já vem com protetor de caçamba e capota marítima. Isso é bem legal. Alexandre Winkler. Winkler. Boa noite, Alexandre. Renato, boa noite. Anderson de Oliveira, boa noite. A Titano Anderson, né, de Oliveira. Titano não tem inovação nenhuma. É isso aí, põe na tela, Cânia. É, realmente, a Titano, ela é bem convencional, né? Mas ela tem a grande vantagem do preço. Para quem precisa de uma picape média, ou quer uma picape média e não tem muita grana, ela atende bem, viu? Aí, Anderson de Oliveira, essa manhã depois ficaram de péssimo gosto. De qual? Da Titano, você está falando? É, é um tal negócio, né? Gosto não se discute, né? Mas, realmente, não são das mais bonitas. Alan Aguiar. A Fiat Titano tem um estilo muito bonito, tanto dentro como por fora, mas precisa de muitos acertos, principalmente o volante trepidando muito. Olha, o problema do volante trepidando muito não é só dela, não, né? Quer dizer, precisa ver aonde é que ela estava andando. Nessa hora, eu vi a Camila andando numa estrada de terra com muita costeleta. E essas costeletas fazem com que a direção trepide. Porque ela tem uma direção, e ela tem direção hidráulica, igual as outras. Pode ser que trepide um pouco mais, eu ainda não dirigi o carro. Mas não foi uma coisa que a Camila reclamou no vídeo. Que a direção estava trepidando muito. Eu acho que, nas condições que ela estava andando, é uma situação normal. Renato Lima. Camãs e família. Emílio, eu sou muito fã de vocês e desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Eleno Novos Caminhos. Boa noite, Emílio, a todos. Uma pergunta não é uma coisa errada. Lançar um carro e os valores serem diferentes não deveria ser um preço único? Não ter essa ideia a partir... Essa ideia a partir é um valor? Essa ideia a partir é um... O Eleno não conseguiria entender. Não é uma coisa errada lançar um carro e os valores serem diferentes? Elas são três versões, né? Então, obviamente, muda o acabamento e, claro, o preço também, né? Quando você põe mais equipamento, o preço aumenta. Essa é a lógica, né? Porque, por exemplo, você numa fazenda, para os empregados da fazenda, você não vai dar a versão de luxo, né? Você vai dar a versão... Para trabalho, né? Exatamente. Você não vai dar a versão de luxo, não vai dar uma rente. Você vai dar uma endurance, né? Porque é um carro feito para trabalho. Aliás, essa foi uma das preocupações da Fiat, do desenvolvimento deles, né? Eu lembro que eles até anunciaram que andaram dois milhões de quilômetros com o carro, né? Antes de aprovar o projeto para a produção, né? De testes eles fizeram. E eles fizeram muitos testes com essa picape em mineradoras. Quer dizer, a mineração é um lugar onde os carros são submetidos a esforços extremos, né? Carro que resiste uma mineradora fora da mineradora dura o resto da vida, né? E eles entregaram vários protótipos em mineração, né? Em mineradoras para ver qual era... O que eles precisavam melhorar e reforçar. Isso eu conversando com o pessoal da engenharia, da Estelantes, né? Eles me contaram isso, né? Que era uma das etapas da experimentação do carro. E é isso aí, Lennon. Você tem a versão de entrada que é para trabalho. Parlar e automóvel. Boa noite, família. Vitano vem importada do Uruguai ou será montada em Betim? Não, ela é montada lá no Uruguai. Ela continua vindo de lá. A mecânica vai daqui para lá, é montada e ela volta. Então, é um drawback, que eles chamam. Mas ela é montada lá no Paraguai, no Uruguai. Ok? E vem para cá, né? Mercosul, então tudo bem. Adelmo, boa noite, meu caro Emílio. Por onde anda a Camila? A Camila está lá em Gramado. Ela foi lá para Gramado. Que hoje é o lançamento oficial do Renocardia, né? Então, ela está lá. Carona com o Mascotinho. Fala, Mascotinho. Boa noite. Que bom que você já saiu do hospital. Que bom. Estou recuperando. Já fui conhecer a Titano e achei bacana. Quem questiona e quem não foi conhecer. É quem não foi conhecer. Acabei de ver o vídeo da Cardio. E aí, você gostou, Mascotinho? O que você achou da Cardio? Renato Lima. Achei a Titano um carro competitivo se fosse lançado alguns anos atrás, infelizmente. Acredito que o maior número de vendas serão as mais básicas voltadas ao trabalho mesmo. Olha, eu acho até que a versão Hunt ficou bem legal. Pelo que eu vi das imagens, pelo que eu conversei também com a Camila, ela ficou bem legal, bem razoável. Não é das mais confortáveis, né? Aliás, picape confortável é difícil achar uma. Mas ela, a versão topo de linha, olha, dá para quem gosta de picape, tem muita grana, ela vai atender muito bem. O Ronaldo, não é decepção. Era a proposta dela, era essa mesmo. Eu acho que eles estão dentro da proposta dele, oferecer um produto mais em conta. E aí também, claro, quando você não dá para oferecer mundos e fundos e não cobrar por isso, né? Então, ela acaba sendo um pouco mais simples do que as concorrentes. Mas tem um preço muito bom, que é um preço muito agressivo, que eu acho que é o que vai funcionar para as vendas dela. Ela tem, no fundo, até que o estilo dela não é tão ruim assim. Daniels Cardoso, grande prazer assistir a live do Grande Vílio. Obrigado. Que tem muita presa. Obrigado. Te acompanho das antigas. Ô, Daniels, obrigado. Você tem cara de moço aí. Eu estou vendo sua foto. Você é bem jovem. Quando você fala das antigas, meu, eu sou antigo, hein? Só para você ter uma ideia, eu tenho 76 anos, tenho 57 que eu trabalho nessa área. Vamos falar do Cardian? E aí? E aí, o Cardian? O Cardian, olha, foi uma grande surpresa, tá? Depois, terminando a live, vocês vão lá ver o vídeo que está lá já. Está desde as três horas da tarde. Está lá o vídeo. O carro realmente me surpreendeu. Eu acho que a Renault, realmente ela deu uma reviravolta. Está fazendo, ela está se preocupando em fazer alguma coisa, fazer veículos, né? Para concorrer exatamente no nosso mercado. E esse e o Cardian, né? Um SUV compacto que, olha, vai brigar muito de frente, ele vai brigar de frente com o Pulse, com o Nivus, com essa turminha toda, sabe? Ele aumenta a versão mais, a versão topo de linha deles, custa 132.790. Cara, e ela já vem bem equipada, tem motor 1.0 turbo. Câmbio, o câmbio dele agora é de dupla embreagem, com as embreagens banhadas em óleo. O carro anda muito bem, sabe? Ele é muito legal. A Renault está colocando algumas imagens dele aí. E o carro, uma coisa que me impressionou foi o acabamento dele. Tem um acabamento muito legal. Sabe? Eles deram, fizeram, deram um belo upgrade. O carro é completamente novo. Tem muita gente aí dizendo, ah, é um Sandero melhorado. Não tem nada a ver. Tem uma plataforma nova. É tudo novo nesse carro. Não tem nada. É uma plataforma nova. Como é que é? RGMP, se não me engano. É a Renault Group Modular Platform. A plataforma global deles, que está estreando aqui no Brasil. Esse carro foi desenvolvido, quer dizer, ele foi desenvolvido aqui no Brasil, claro, com apoio, suporte também da Renault, da Renault francesa, claro, porque hoje tudo é global. E é uma plataforma global. E essa plataforma, tem um negócio muito legal, ela consegue fazer carros de até 5 metros de movimento. com entre-eixos que vão de 2,60 a 2,95. De entre-eixos. Quer dizer, você imagina a versatilidade dessa plataforma. E ela vai ser usada para mais sete modelos que a Renault está programando para até 2026. Quer dizer, daqui a pouco, vai chegar um SUV médio, para brigar com o Compass. O Cardian, ele está usando um motor novo, que é um motor 1.0 turbo, que eles chamam de TCE, que tem 125 cavalos e um ótimo torque, quando ele está com etanol. Ele tem, são 22,4 kgfm. Ele é o que tem mais torque da categoria, dos motores 1.0 turbo. Com gasolina, ele cai para 120 cavalos e 20,4 kgfm de torque. Mesmo assim, o carro anda muito bem. Eu andei com ele vários quilômetros, a gente andou mais de 200 quilômetros com o carro. O carro se comporta muito bem. Outra coisa que me chamou a atenção, ele é muito silencioso. Andam em ruas de paralelipípedo, estrada de terra com buraco, vocês vão ver no vídeo, que eu estou andando em estrada de terra, onde um chão bem ruim e o carro realmente não faz barulho lá dentro. É para um buraco forte, dá uma pequena pancada. Mas olha, realmente ele ficou muito silencioso. Então, o que a gente chama de insonorização, o trabalho que eles fizeram de isolamento acústico do veículo lá dentro foi muito bom. E mais uma vez, estou falando, vocês estão vendo aí as imagens, o acabamento dele ficou muito legal. O plástico, você vê que é de boa qualidade, os tecidos lá dentro, tudo mostra que a preocupação da Renault de apresentar um produto mais requintado, que é a nova proposta deles. Enfim, para brigar nesse nosso mercado, que no fundo é muito exigente. Júnior Paim. Boa noite, família Camanzi, excelente, seria legal se o novo SUV da Renault fosse 1.2 turbo, mas tudo bem. É legal assim mesmo. É, mas o motor 1.0 anda muito bem, né? E estão deixando o motor 1.3 turbo, o atual, para entrar nessa versão, nessa versão do futuro SUV médio deles, que vai vir com esse motor, que é o mesmo motor usado aqui agora no Duster e na Oroch, né? Eles têm esse motor 1.3 turbo, que tem 175 cavalos, é um belo do motor, né? Agora, ser motor 1.2 ou 1.0, sinceramente, o 1.0 deles, desse novo motor deles, um detalhe importante, esse motor também foi desenvolvido junto com a Mercedes, tá? É um três cilindros, né? Foi desenvolvido junto com a Mercedes, tá? A Mercedes provavelmente vai usar em algum veículo também, Como ela já usa o motor 1.3, né? No classe A, se eu não me engano, ela usa esse motor, tá? E ele faz o desenvolvimento junto com a Renault, né? Quer dizer, então você já vê que é um motor que tem uma boa, tem uma boa, uma boa certidão de nascimento, né? Quer dizer, ele vem de uma, ele vem de uma, de uma engenharia de respeito, né? Que é a engenharia da Mercedes e da Renault, né? Quer dizer, tem o apoio da Mercedes também, né? Então, é um motor que realmente parece ser muito confiável. Olha a Camila, a Camila tá entrando aí, Curitibanos, relação peso do TENSE do Cárdia, 9,5 kg de cavalo, deixa muito a desejar. Ei, Cacá, tudo bem? Oiê! Olha ela aí, você tá em Gramado? Estou em Gramado, acabei de chegar no hotel, a gente aqui tem, tem muito sinal na cidade, a gente tava no jantar, e acabei de chegar no hotel, tô na recepção, inclusive, não tô nem no quarto, eu tô na recepção, e vim dar um oi, vim conversar com vocês um pouquinho, só que eu não tô vendo, aqui no celular, não tá aparecendo pra mim as perguntas. Ah, agora, agora eu consegui ver, não sei onde você tá. Mas ô Curitibanos, você precisa andar. Boa noite, gente. Você tá dizendo que deixa muito a desejar. Ele faz de 0 a 100 e com etanol faz em 9.8 segundos. Tá, não é nenhum foguete, mas também não é ruim, não. Anda muito bem, tem boas retomadas, tem super razoável, faz 9 km por litro de etanol na cidade e 9,6 na estrada, se não me engano, números do Inmetro. Com gasolina, os números do Inmetro dão 13.1 na cidade e 13.9 na estrada. Além de tudo, é econômico. Agora, o carro anda bem. Acho que a Camila andou nele hoje. O que você achou, Camila? Opa, você tá sem áudio. Edmilson, Taniolo. Sim, o Carden de entrada tem um console comum, né? Bom, tem. Opa, peraí, eu tô respondendo um aí. Ele tem um console inferior, não é igual das outras versões, não. Ele é um console mais baixo, tá? e eu não vi a versão, mas depois, quando você for lá no vídeo, tem todas as, tem a relação dos equipamentos que eles têm, né? De cada versão. Aí você pode ver o que cada uma tem, ok? Mas que eu sei, eu não a vi, não tinha lá durante o test drive que a gente fez, né? na van premier, mas pelo que eu soube, o console alto é só na versão intermediária e na topo de linha. Também, né? É bem baratinho, né? A versão de entrada, 112, 990, não, 790, 790. É, 112, 790. Já vem com seis airbags. Até que enfim, né, Renault? É. É. Resolveu. Ela só vinha com dois, né? Duster, companhia. Mas, você perguntando, eu me surpreendi, eu vi que todo mundo curtiu muito, tinha falado, você tinha falado, né? Eu visto mais gente, mas o carrinho realmente surpreende, é engraçado, quando a gente viu, quando a gente conheceu ele primeiro sem andar, a gente não botou muita fé, mas o carrinho tá com um acerto delicinha, assim, ele anda direitinho, é espertinho, anda bem, é, realmente surpreendeu, ele é uma delícia de dirigir, o conjunto tá muito acertado, tadinho, assim, inclusive eu acho que tá tão acertado, que até pede mais cavalo, mais torque, sabe, se quiserem colocar, fazer uma versão depois mais esportiva, eu acho que vai sair super bem, o carro é muito legal. Suspeção. Tem umas bancadas, umas coisinhas, mas assim, de conjunto mecânico, de dirigibilidade, muito legal. Ai, o mascotinho, eu acho que ele vai bater de frente com os concorrentes, viu, o mascotinho, e realmente tem condições pra isso. O Camila tava falando, ele surpreende, sabe, quando eu entrei no carro, comecei a andar, realmente ele surpreende, o acabamento também é muito bom, a suspensão é muito legal, né, descolocar um sub-chassis na frente, tem suspensão de etéria independente, tipo o McPherson, mas ela tá ligada a um sub-chassis. Então, por causa desses sub-chassis, quer dizer, eles conseguiram fazer com que a suspensão ficasse mais forte, né, quer dizer, mais adequada às nossas condições. E outra coisa, quer dizer, o sub-chassis faz também com que o isolamento seja maior, né, ela transfere menos ruído pro interior, que era o que eu tava falando, né, que o carro surpreende também pelo silêncio. Mesmo em pisos ruins, principalmente em pisos ruins, com uma sensação de robustez muito grande. Ah, que legal, você viu o Adelmo falando pra eu aproveitar Gramado, eu queria que desse tempo de aproveitar, a gente aproveitou algumas coisas, mas dentro do evento, né, não deu pra conhecer tanto a cidade, não? Não? Oi? Você não comprou chocolate pra mim? Eu comprei chocolate pra mim, você não comprou pra mim quando você veio? Não deu tempo. Tô na live. Estamos falando de cardia, ó. Olá, na live pra todo mundo. Tudo bem? Eu tô falando que tô na recepção, está na live do canal, tá, gente? Não fala besteira, não. Esse não é o momento de falar besteira. Meu amigo, Calmanze, um grande abraço. Tudo bem? Excelente, melhor agora na companhia dela aqui. Eu tô muito mais legal, não é verdade? Não, não, não. Desculpa, você é legal. Beijo, amigo. Beijo. Beijo, bom te ver. Que legal. Beijo, cabana. Beijo, cabana. Ai, gente. Trabalhar um pouco, né? Fingir que eu trabalho, fingir que eu trabalho. Mas, a gente tá aqui, mas não, a gente aproveitou, mas... Ah, você tá falando de chocolate, você não comprou chocolate pra mim, eu não comprei chocolate pra você. Tá bom. Mentira, eu comprei sim, eu sou uma filha muito boa, eu comprei sim. Você sabia que você ia fazer isso. Eu acho, mas eu comprei mais pra mim. Não tem nada. A gente chegou, quando nós chegamos, nós já fomos pro restaurante, fomos jantar, e aí, a gente fez a live, lembra, né? Eu tive a live, então não consegui sair. Aí, no dia seguinte, teste de live o dia inteiro, e na quarta-feira... É. No dia seguinte, já saímos daí sete horas da manhã pra poder pegar o voo de volta. É, que você saiu mais cedo, né? Não, a gente... Ontem foi mais tranquilo, mas hoje foi, tipo, desde de manhã, desde oito e quinze, até agora, chegou no hotel agora, saiu nove horas da manhã e chegamos só agora no hotel. Mas foi um dia bem legal, foi um dia bem gostoso. A gente viu o Skyglass lá, foi um negócio, foi bem gostoso também, junto com o test drive. Mas a cidade em si, assim, não deu pra conhecer tanto. Eu achei legal que... Oi? Você viu que tá grande a cidade de Gramado, que cresceu? Nossa! E um monte de parque, um monte de coisa legal, muito bacana. É verdade. Aquele parque lá do teleférico, não? Como é que é? Ah, a gente foi no bondinho aéreo, né? É, nossa, como é bonito, né? É lindo. Onde fizeram várias imagens do Cardian também, que tem aquele vale, lá no fundo. Ah, linda, 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 linda. Eu achei legal, aqui, mas tô tentando achar aqui, o Edmilson, que, ah, eu não consigo, eu não consigo clicar, escolher a pergunta, que ele falou, que foi pra Itália, ficou em Bolonha, e depois que ele voltou, que ele descobriu que você nasceu lá. Ah, que legal. Bela cidade. Muito bacana. Ledu é torre, tem aquelas duas torres tortas, né? Lá se come muito bem, hein? O famoso, você sabe que o molho a bolonhesa lá não é chamado de molho a bolonhesa, né? É só molho. Lá é o ragu. Aqui, coloca essa, essa do, eu não sei se você já falou sobre, mas do Emerson, um jardim, falando sobre a Titano, né? Sobre a picape. Pra gente comentar. Ele falando aqui que, que é isso, assim, eu acho que eles acertaram no lançamento, eles estão com uma proposta de preço, né? Aquilo que a gente falou, tipo, pra frota, pra coisas assim, eu acho que vai vender bem pra essa área, porque é uma economia pra, 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 pra esse pessoal, né? E é uma picape que aguenta, assim, todo mundo surpreendeu com ela no off-road. Tipo, todo mundo que tava no evento, ninguém gostou dela pro dia, tipo, na estrada de terra, no asfalto, ninguém gostou. Mas na hora que a gente foi pra pista off-road, ela surpreendeu. Então, é uma picape que carrega peso, que aguenta o tranco, que tem uma caçamba grande, então ela vai ser pra esse uso mais pesado mesmo, sabe? Ela veio mais pra isso. E a Range... dela, né? Exato. E a Range, que é a topo de linha, né? Eu acho que ela vai ser praquilo, o cara que quer uma picape maior, que já tem uma Toro, talvez, que é uma picape maior, mas não podia desembolsar trezentos e tantos mil, né? Então, ele vai conseguir ter uma picape média, legal, sem desembolsar tanto dinheiro. Mas o foco dela não é pro dia-a-dia, né? Pra galera, é mais pra essas frotas. Eu acho que foi um lançamento interessante da Fiat. eles quiseram atingir, pelo menos é o que a gente tá apostando, né? Um outro nicho. Então, eu acho que foi interessante, sim. Agora, se eles vão lançar uma versão com mais tecnologia e tal, eu acho que vai demorar um pouquinho, assim. Não sei se vale a pena desse jeito, né? Até porque não é um projeto Fiat, assim, pra eles mexerem desse jeito, né? É, mas eu também acho que não é a proposta nem da Landtrack, né? Da Laceuma, mais tecnológica, né? Virar uma Ranger, né? Por exemplo. A Ranger, por exemplo, em termos de tecnologia, ela tá na frente de todas, né? Tem todos os sistemas azadas, quer dizer, enfim, ela é uma evoluída violenta. Mas eu acho que não é a proposta deles, né? Quer dizer, partir por um patamar maior. Mas, se você quiser alguma coisa a mais, quer dizer, dentro do grupo Estelantes, o que tem? Tem a RAM. Mãe, volta a pergunta, a gente não mudou ainda não, de assunto. Quer dizer, ali tem, então, se você quer alguma coisa mais sofisticada, você tem a RAM. Sim. Tem a RAM Page, depois tem as RAM, Mili 500, aquela coisa toda. Aí você tem as picapes sofisticadas. Então, eu acho que eles, dentro de uma escala, dentro do grupo, eles estão acertando, eles estão com veículos para todas as camadas, parte da estrada, parte da estrada, vai para Toro, vai para Titano, vai para a RAM Page e vai para as RAM. É, realmente, realmente. Eles estão cobrindo um mercado grande e muito interessante. A gama toda que você precisa de picar. Exatamente. Achei pouca variação de consumo. Isso falando do Cardian, né? É. Cara, tem um consumo bom no Cardian, principalmente, eles colocaram aqui, comparado com Nivus e com Pulse, e ele dá uma ganhada em alguns, não lembro agora, vou lembrar de cabeça, mas eu acho que na, na, com etanol, acho que ganha na cidade, na estrada, tem um consumo bom. É, o consumo não é ruim. Lembra que consumo em metro, ele, ele, ele é uma referência. Ele não é o final, ele é uma referência. Todos os carros são testados na, da mesma maneira, ok? O que que acontece? Você tem um, você tem um, um programa, né? Que é, qual pra todos, então, todos os carros são testados daquele jeito, né? E aí, você consegue ver quais são as diferenças entre um carro e outro. Você consegue saber se o carro é mais econômico ou não do que o outro, tá? Por que isso? Porque o consumo depende de N variáveis, Do peso que você está transportando, do perfil altimétrico, tá? Se você está na estrada, se você está na cidade, do trânsito da cidade, tá? Se você está com o tanque cheio ou tanque vazio, enfim. Da temperatura, depende de toda coisa, gente. Da maneira de dirigir, mesmo com câmbio automático, da maneira de dirigir. Então, todas essas variáveis, quer dizer, são infinitas, né? Então, o que que acontece? É você tem um... Infinitas não, mas são muitas. Enfim, né? Você tem um esquema você tem uma norma, onde todos os carros são submetidos a essa mesma norma, e aí você consegue comparar. E por essa norma, eu acho que os números de consumo dele não são tão ruins. Agora, vamos esperar o carro chegar para teste, né? Para a gente fazer no nosso circuito, que sempre acaba, se vocês notarem, depois vocês podem olhar nos testes, os números que a gente consegue no nosso circuito cidade-estrada, vocês vão ver que são sempre melhores do que o Inmetro fala, né? Sim. Não, e depende também, você vai ter um... Com certeza em Brasília, por exemplo, que é uma cidade muito plana, você vai ter um consumo melhor do que em Belo Horizonte, que é uma cidade de muito morro, enfim. Tudo influencia. Tem uma coisa do Adelmo aqui, vou falar só rapidinho, falando da Titano, que a gente fez no off-road, mas pode achar aí, que aí daqui a pouquinho eu vou sair, inclusive preciso dormir, estou com muito sono, e ainda está rolando um peso com o pessoal aqui, mas ele falando, o Adelmo falando que ficou surpreso com o que a gente fez com a inclinação lateral da Titano, com o que a gente fez no off-road, e foi isso, estava todo mundo meio assim, tipo, sabe, meio desanimado com o test drive, com o lançamento, a gente foi para a estrada de terra e tal, e aí o off-road, essa pista que eles fizeram era até opcional, assim, nem todo mundo fez, e ela realmente surpreendeu, tipo assim, colocaram uma inclinação grande, a gente fazendo curva inclinado, a câmera, e eu fiz com a Volcano, né, a câmera 180, que é só do lado direito, eu não tinha pensado nisso, tinha pensado, ah, uma câmera para você ver, tipo, para fazer manobra, né, fazer uma baliza, uma coisa assim, e putz, no off-road é muito legal a câmera, porque ela fica ligada, e você tem, como a picape é muito grande, a visibilidade é ruim, né, com a câmera 180 graus, você vai vendo aonde a roda está, então você consegue fazer um off-road bem mais legal, assim, ela realmente, a inclinação dela, a gente, tipo assim, nem pensamos em tombar, tipo, é muito, passou uma sensação muito segura, assim, sabe, e legal no off-road, ninguém, todo mundo meio assim, no off-road realmente foi bacana, eu acho que a capacidade de imersão dela é pequena, os ângulos de ataque, de saída, também não são os melhores, mas passou em tudo muito bem, pô, a gente passou numa caixa de ovos, bem grande, tá, bem grande, inclusive bem maior do que os off-roads que fiz com a Ranger, que fiz com outras, e assim, tranquila, 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 vai sem problema, então, para essa galera que realmente vai usar em fazenda, em sítio, carregando coisa, mineradora, sei lá, coisa assim, eu acho que ela vai aguentar o tranco bem, tá bom? Olha aí, tem, tem uma, tem o Joris Alves, né, que tá dizendo, ao ver os vídeos de ao menos 10 youtubers, parece que quase ninguém gostou da Caminete, quem chegou? E aí, qual é o papo hoje? Gustavo, tá bom, filhote? Tudo bom? Graças a Deus e você? Tudo bem. Falando de Titano e de Cárcio. Tudo bem da Camila aí? Tá, tá tudo ótimo por aqui. Ele tá perguntando se tá cuidando bem de mim. Ah, não, ela que cuida de mim. Ah, que bom. Você tá ralado. Hoje ele teve, você tá o quê que você falou? Ralado. Você cuidou de mim. Não, hoje eles me tiveram que cuidar de mim, eu tive um acidente que deu com a mão toda inchada, depois eu te conto. O que que houve? Descorregou e caiu? Não, minha cota de queda deu, um gato me atacou em legítima defesa. Bem feito, você vai botar a mão em gato sem saber de onde ele veio, né? Foi o que eu falei. Exatamente o que eu falei. Foi mexer no gato sem saber o que que é, né? Bem feito. Ah, tá. Tchau, muito chato. Tchau, tchau, peraí, vem cá, dá a sua opinião. Cárden. Cárden é o melhor carro da categoria. Melhor que Nivus e melhor que Pulse. Olha aí, tá vendo? E olha que ele tem um Nivus. E a Titã não é a pior da categoria. Curto e grosso. E é isso. Beijo. Tchau. Beijo. Bom te ver, Gustavo. Olha aí, o Joris Alves, né? Que a Baira já tinha colocado aí. Ao ver o vídeo de ao menos 10 de outubro, parece que quase ninguém gostou da caminhonete Titã. E choveram críticas em relação à suspensão dianteira e pula-pula. Ela é tão ruim assim? Responde aí, Camila. Bom, o Gustavo acabou de dar a resposta, né? Cara, pula, pula muito. Eu vou falar uma coisa que, bom, Fiat não me tira do mailing. É um excelente lançamento para 2013, entendeu? Puta picape do caralho para 2013, 2015. Ela pula muito. Eu acho assim, eu até vi um cara que colocou no vídeo, ah, vocês não estão acostumados, todo carro na estrada de terra pula. Vocês estão acostumados com o asfalto. Não, no asfalto, pequenas ondulações pulavam. No vídeo dá para ver, eu assim, pulando. Ela realmente é desconfortável. O que acontece? Com a tecnologia que a gente vê hoje, de todos os carros, com a tecnologia de suspensão, com as próprias concorrentes, a Ranger também pula, mas nem compara com o conforto que ela te dá lá dentro e com o que a Titano passa. Ela realmente pula muito, tipo, você assusta um pouco, porque a gente já está vendo uma tecnologia incrível nos carros, de suspensão, de tudo, né? Isso de carros, não estou nem falando de protótipos, nem nada, de carros que já estão à venda há um tempinho. Então, assim, é o que eu falei, Joris, todo mundo ficou assim, tipo, saiu do test drive assim, gente, é o que eu falei. Eu acho que até de equipamento, tem muito equipamento legal, eu acho que o visual ficou bonito, apesar de todo mundo falar, né? Todas as picapes, para mim, tem mais ou menos a mesma cara, só a Ranger que conseguiu trazer um design mais legalzinho. Mas tem equipamentos legais, um espaço bom, a caçamba, que é legal, mas realmente, essa questão da suspensão é uma coisa que você fica assim, tipo, cara. É, Camila, aí eu também vejo uma coisa, né? As pessoas acabam, óbvio, todo mundo acaba comparando com as outras picapes do mercado. Lógico. Eu acho que essa suspensão que a Titano está usando, né? Que a engenharia da Estelantes resolveu adotar na Titano, é uma questão de escolha, né? Quer dizer, eles fizeram uma suspensão que me parece que na hora do, vamos ver, Na hora de botar essa picape para trabalhar, ela vai ter, ela vai ter um resultado. Ela aguenta. maior do que do que das concorrentes, né? Sim. É simples. Vamos tomar, por exemplo, o nosso Jeep, o Joca. Você viu que o Joca pula? A Titano pula mais, eu te juro. Juro por Deus. Agora, você vê, ele não quebra a suspensão. Sim, mas é por isso que eu falei que o que eu falei, o foco, o que eu acredito, o que eu vi, que a gente conversou, apresentou, o foco é para isso, é para frota, é para chão, é para mineradora, é para fazenda, é para sítio e tal. Para trabalho. Mesmo a Ranch. Lógico que eles trouxeram a Ranch, é o que eu falei, tem uma versão Ranch que é um pouco mais sofisticada, mais equipada e tal, porque tem o cara que quer ter uma picape média e não quer pagar mais de 300 mil, mas ela é uma picape mais pensada no dia a dia do trabalho, porque é óbvio que carregada ela não vai pular isso tudo, né? Mas o que eu acho é, para o que a gente tem de tecnologia hoje, dava para achar esse equilíbrio melhor, entendeu? Pelo menos na topo de linha, entendeu? Eu acho que que aí falhou, deixa a intermediária básica que pule, que seja tudo, mas que a topo de linha seja um pouco mais confortável. Claro. Exatamente. Eu acho isso também, Lucas, é isso aí. É isso aí. É isso mesmo, Lucas, exatamente, né? Quer dizer, as outras também, acho que a única que tem mole licoidal atrás é a Nissan. Vale a memória, acho que todas tem feixe de mola, né? As chamadas molas de carroça, né? No eixo traseiro, que são feitas para carga. Eu acho que a única que tem mole licoidal, eu acho, eu vejo se eu estou errado, mas eu acho que é a Nissan, a Frontier, que tem as mole licoidais atrás, não sei se é S10, não S10, eu acho que é, não sei, mas é uma questão de escolha, exatamente por quê? Essa suspensão traseira com feixe de mola é muito mais resistente, ela é feita para carga. E todas essas caminhonetes diesel, elas são obrigadas a carregar mais de uma tonelada, senão elas não podem ter motor diesel. É isso aí. Meu povo, eu me vou. Camila Camões, mascotinha, ela vai ganhar muito no preço, é isso aí, exatamente. Ela vem chamando atenção no preço, o que eles têm de forte é preço. E estão certíssimos, porque o produto não ganha em outras coisas, vai ganhar em preço, eles vieram certos. É, a Mitsubishi, que o mascotinho está falando, fez uma versão da L200 barata, 295 mil. É, não, a Frontier está com uma promoção agora, que está chegando por 210, só que é uma promoção, não é preço oficial. A Titano também vai ter desconto para a CNPJ, que vai ficar mais barata ainda, também vai chegar perto dos 200 mil. Não, menos da 197, eu vi hoje. Pois é. E 197 mil reais. Você, pô, se pegar uma caminhonete, uma picape média por 190 paus hoje, é bem interessante. Picape média, essa, exatamente. Meus amores, um beijo grande. Ah, estou vendo aqui o banner, vou aproveitar e falar, gente, da Instacarro, né, que a live é um oferecimento, esse mês a gente está nessa parceria, tomara que dure mais, porque é bem bacana o que eles fazem, quem precisa de agilidade para vender um carro, vejo muita gente falando isso, quer ter uma oferta, né, sem ter compromisso nenhum, confere a Instacarro, que é bem interessante, tá bom? Tem uma oferta rápida. Dei meu recado, conversei com vocês, semana que vem, juro que eu vou estar a live inteira com mais tempo, como meu pai só me faz viajar agora, eu não tenho mais casa, vivo em hotel, em avião, tá bom? Reclamando de quê? Você me via reclamando que eu viajava muito, que era legal, que eu só viajava? É, boca grande. Tomem cuidado, o meu último recado vai ser, tomem cuidado com o que vocês desejam, com o que vocês falam, porque às vezes a gente acha que é uma coisa e não é, e aí vem papai do céu e fala, toma, tá bom? É isso. Gente, um beijo enorme, pai, um beijo e te amo. Tchau, também te amo, filha. Tchau. Mãe, te amo, você tá ouvindo aí, estou lendo as perguntas, te amo também. Beijo. Então, vamos continuar, Dona Vânia, senhora que tá aí nos bastidores, né? Alex Brás, comparando com a Toro, que ficou o último nas vendas no último mês, a Dittano chega para dar um up nas vendas, apesar da Hunter acertado na sua picape média. É, eu acho que é o que eu falei antes, né, Alex? Quer dizer, dentro do grupo, agora você tem, você pode escolher a picape que você quer, né, pelo preço que você quer. Você tem desde a estrada até a RAM, né, aqueles monstros lá de 500 mil reais, cada uma, né, com motor de 6 litros, 5 litros, sei lá, que eles veem, oito incríveis, cheias de luxo e equipamentos. Então, eles estão, a Stellante está atuando em todas as faixas, em todos os segmentos de picapes, desde a compacta, das intermediárias, as médias e as grandes. Tá, então, aí, eu acho que, que dentro dessa, dessa lógica do grupo, tá perfeito. Elcio Paulo, Renault tem forma de desvalorização na revenda, senti na pele isso quando fui vender minha Duster. Será que a Renault Cardia vai ser, vai ser desvalorizado na revenda igual aos outros Renault? Ou, Elcio, isso só o tempo vai dizer, né, desvalorização é uma coisa que a gente não consegue prever, né, vai que o carro seja bom, realmente bom, como a gente está achando, vai acabar valorizando, né, e o Duster, eu acho que, sabe, para mim, o Duster é um dos melhores SUVs que tem no mercado. Eu acho que ele é um carro muito resistente, né, foi um carro projetado para o leste europeu, né, foi projetado também para andar na Rússia, que tem condições de estradas e ruas piores do que as nossas, né, um carro muito resistente, espaçoso, tá, e mais, né, quer dizer, aí é tudo uma lógica de mercado, né, então, é difícil de dizer, eu acho que a Cardian vai conseguir manter um bom preço, porque nesse breve test drive que eu fiz, né, dei o quê, 200 quilômetros com ela, tá, ela realmente me impressionou, o Cardian realmente me impressionou, quer dizer, não só pelo acabamento, mas pelo conjunto todo do carro, ver que é um carro que é muito, ele evoluiu muito, né, em relação aos outros produtos que ela tem, que a Renault tem aqui, e é um produto que se iguala, é o que o Gustavo estava falando aí, né, melhor do que livros, não sei se chega a ser, mas no mínimo ele se iguala aos concorrentes, tá, e eu acho que em termos de dinâmica, de direção, ele é até superior a alguns produtos que tem aí, sabe, eu acho que, olha, inclusive, pelo preço, olha, ele vai dar, o Cardian vai dar trabalho para a concorrência. Olha, Adriano, Cardian top ou Tiggo 7 Sport? eu não vi o Tiggo 7 Sport de perto, né, mas o carro é maior, né, então aí eu acho que é uma questão de você ver a tua necessidade também, né, o preço está bem parecido, né, e realmente o Tiggo 7 Sport é um pouquinho mais caro, né, acho que é 137, não lembro o preço dele, tá, ele é um pouco mais caro do que o Cardian, tá, quer dizer, nesse caso, quer dizer, realmente é para se pensar no Tiggo, tá, mas aí também depende da tua necessidade, né, quer dizer, se você quer um carro maior, com certeza vai gastar mais, né, tem um motor maior, tem um desempenho maior, é mais pesado, então é uma coisa que você também precisa levar em conta. Alexandre Aleph, não estou de brincadeira, não, nasci em 1948, pilotando é o teu negócio, quer dizer, quando a gente aprendeu a andar de bicicleta, a gente não esquece, e por enquanto os reflexos ainda estão bons, né, então, vamos ver, vamos até quando eles vão durar, tá, já estão um pouquinho mais fracos do que era alguns anos atrás, mas ainda dá para encarar uma pista de vez em quando. Obrigado, Alexandre. Isso é Dona Vânia que cuida de mim, por isso que eu estou assim, graças a ela. Edmilson Taniolo, Camila, boa noite, o Evolution vem com console central alto e com descansa braço? Eu acho que não, quer dizer, ele vem com console, mas não é o console alto, tá, o descansa braço, não sei te dizer, precisa ver na, na, na relação de, provavelmente não, é um equipamento que acho que ele só está ligado ao console alto. Daniels Cardoso, graças ao meu tio que comprava as revistas das quatro rodas, te conhecia. Que legal. Ô, Daniels, você não continua não comprando a revista? Eu continuo, não perco a mania de ler quatro rodas, faz algum tempo, desde 70, 1970, foi quando eu entrei na quatro rodas, fiquei lá há 18 anos, tem quatro rodas vivem no meu coração. Ah, que legal, bacana, bacana. Dinossauros 4. Achei essa Titana uma decepção, a S10 foi, foi reestilização profunda, essa sim eu quero ver. Eu também, vamos ver o que que eles vão fazer na, na S10. Agora, tem uma coisa, você pode ter certeza, né, com certeza, a S10 não vai conseguir chegar nesses preços que a Titano está. Então, tudo também, você precisa levar em conta o que você está pagando, né. Então, eu acho que pelo, que pelo que ela está, está custando a Titano, ela vale a pena, quer dizer, eu acho que a relação custo-benefício dela é muito boa. Coronel Patente, boa noite, o pessoal está louco para saber mais sobre, para saber mais sobre o Tigo 7. O que que vocês querem saber do Tigo 7? Tigo 7 parece que, que está arrasando aí, né, eles vieram com um bom preço, quanto é que é o preço? Ô, Vânia, vê se você me acha o preço do Tigo 7, eu acho que é 130 e pouco, sei lá, alguma coisa assim, eu não lembro, dá uma pesquisada aí para mim, por favor. mas ele também está com uma bela relação custo-benefício, né, ele perdeu o motor 1.6, está com o motor 1.5, né, que eu acho que é de 170 cavalos, o turbo, 170 cavalos, 0.5 turbo com 170 cavalos, ou 150, agora também não lembro. mas, enfim, segundo a Camila, que andou no carro, disse que desempenho, ah, não é fantástico, mas é bom, e perdeu algumas coisas, né, em relação à versão normal, né, o Tigo Sport, que não tem teto solar, teto solar, quer dizer, eu acho, o teto solar, eu acho o acessório mais inútil que existe, né, porque você, a grande maioria que tem carro com teto solar, tem o teto solar, legal, mas quase ninguém anda com o teto solar aberto, já repararam? Né, porque ainda mais, num país tropical, que nem o nosso, né, com esse solzinho, né, que aparece de vez em quando, imagina, quem que vai andar de teto solar aberto? Ninguém, né, porque senão você queima a cabeça, né, ainda mais, uns carecas que nem eu, né, olha aí, ó, o Tigo 7 a partir de 134, 990, realmente é para se pensar, né, é um carro maior, com mais espaço, tá, e está aí num preço muito bom, né, precisamos ver também até quando eles vão conseguir segurar esse preço, né, mas ele está bem equipado, né, ele perdeu o teto solar, perdeu, perdeu a câmera de 360 graus, perdeu mais o que? Ele tem, ah, o motor que de 1.6 passou para 1.5, mas ele continua vindo bem, bem equipado, né, e aí acaba, acho que acaba sendo uma escolha, né, uma questão de escolha. Agora, esses carros são muito novos, né, então, é meio difícil de dar uma opinião, né, falar, caramba, quer dizer, pelo menos eu preciso andar nos automóveis, no Carden eu já andei, fiquei impressionado, no Tigo 7, Camila fez um teste driver, também foi muito rápido, né, então ela não conseguiu também ter uma ideia muito precisa do que é o carro, sabe, que anda bem, coisa e tal, mas, enfim, nada de excepcional. Então, vamos esperar o carro chegar aí para teste, para também poder ter uma opinião mais formada, né, quer dizer, assim de cara, por 2 mil reais a mais, né, 2 mil reais a mais, para mais do que um Carden, vale a pena ter um Tigo 7 Sport, um carro bem legal, também. Sobre o Lenon, olha, não sei te dizer muita coisa da picape da Bexlander, né, eles estão prometendo que esse carro vem com, com mecânica híbrida, né, mas é um pouco de mistério, né, porque essa picape é nova lá fora também, lá na China, né, e não tem, eu não tenho muita informação dela, não. Vamos ver um pouco mais para frente, a Bexlander, ela, ela, ela está, ela está, ela está quase se atropelando, né, que ela está trazendo tanto produto novo, um atrás do outro, que está começando, começou a ter problema de entrega de peça, coisa e tal, enfim, eles estão tentando resolver isso agora. Então, vamos ver, né, quer dizer, essa picape, se ela for híbrida, né, e se for realmente produzida aqui, ou pelo menos montada aqui, né, bem capaz que ela vá ter uma relação custo-benefício muito boa. Ela é uma picape do tamanho médio, né, para brigar na categoria das Ranger, da Titan, da S10, da Hilux, né, e se vê a híbrida, e num bom preço, né, como, como está sendo normal nos carros chineses, né, estão arrasando também, principalmente pelo preço, ela tem muita, grande chance de, de se tornar a grande estrela do segmento, né, mesmo porque eles devem trazer um veículo bem equipado, em termos de acessórios, de sistemas de segurança, enfim, você vê que os carros que eles trazem aqui são completos, né, então a picape também deve vir desse mesmo nível. Ronaldo Gomes, Cardin é melhor que Nivus e Pulse? Olha, eu fiquei bem impressionado, sabe, e eu acho que ele é um grande concorrente, no mínimo ele se nivela. Preciso esperar um pouquinho mais, né, para ver qual é o resultado, quer dizer, andar um pouco mais com o automóvel, mas, nesse primeiro contato que eu tive, realmente ele impressiona, tá, e com certeza do Pulse, eu, eu entre os dois, eu ficaria com o Cardia, tá, o Nivus, eu gosto muito do Nivus, gosto muito do estilo dele, né, mas, é, 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 precisa ver, eu acho que no mínimo o Cardia se iguala, tá, gostei muito também do estilo do Cardia, eu acho que ele ficou muito bom, tá, e o Cardia tem uma coisa que, que me atrai muito também, tá, que é essa pegada, ele tem uma pegada mais esportiva, mais, mais jovem, vamos dizer assim, e o grande diferencial que eu vejo, tanto em cima do Nivus, quanto do Pulse, é o câmbio, eu gosto muito do câmbio de dupla embreagem, isso é uma coisa que me chama muito a atenção, tá, eu, pra mim, o câmbio de dupla embreagem, que ele vem equipado, tá, é o melhor câmbio do mundo, tá, ele tem, ele consegue unir as, as duas melhores coisas, o melhor dos dois mundos, eu costumo dizer, o câmbio manual, né, ele é, em termos de economia, de desempenho, ele é o que oferece, oferece mais nesse quejito, né, e o, e o câmbio de dupla embreagem, o que é? É um câmbio manual, é, né, ele tem, ele tem a mesma configuração de um câmbio manual, só que com duas embreagens, tá, então ele tem as perdas, as perdas mecânicas dele, são iguais às de um câmbio manual convencional, com a vantagem das trocas automáticas, né, feitas por um módulo eletrônico, que faz as trocas no momento certo, e você também pode fazer manualmente, se você quiser, então, com esse câmbio, né, o carro consegue ser mais econômico, do que com o mesmo carro, que se fosse com o câmbio manual convencional, tá, e é um câmbio que, ele acabou tendo uma má fama aqui no Brasil, por causa da Ford, né, a Ford, quando lançou esse câmbio, o Power Shift, que eles chamaram, nós, inclusive, aqui em casa, tivemos um Fiesta com esse câmbio, eu adorava, né, deu problema também, mas eles acabaram resolvendo, mas por causa desses problemas que ele dava, trepidava embreagem, vazava óleo, enfim, foi uma besteira que a Ford fez, e demorou para corrigir o defeito, fez com que todo mundo ficasse com as orelhas em pé, né, com esse câmbio. A Volkswagen também adotou alguns problemas com esse câmbio, que na época que eles usavam o câmbio de dupla embreagem, eram câmbios com, com embreagens a seco, então faziam barulho, tinham uns problemas de engates, coisas e tal, também resolveram abandonar, só que é engraçado, a Volkswagen, agora tem vários modelos com câmbio de dupla embreagem, né, já banhados óleo, igual a desse, é igual a do cardio, tá, então, como você vê, depois, esse mesmo tipo de câmbio, ele é usado pela Ferrari, é usado pela Porsche, é usado pela Lamborghini, é usado pela Volkswagen, é usado pela Audi, né, a Mercedes, todas as grandes montadoras do mundo, usam o câmbio de dupla embreagem, em vários modelos, né, não em todos, mas em vários modelos. A própria Renault, esse câmbio, ele é usado em toda a gama que ela tem lá na Europa, né, então, você sabe, é uma coisa que é muito legal, e isso, para mim, é um diferencial grande, né, então, entre os três, se eu fosse escolher, eu escolheria o Carlinhos, basicamente, por causa desse câmbio, além do que, o carro é muito bonito, bem acabado, tá, é espaçoso dentro, tem o mesmo espaço, praticamente, talvez até um pouquinho melhor do que, do que Nibus e Pursi, tá, é um carro bem legal, eu gostei muito, mas eu acho que, que, que uma coisa muito importante, é que cada um também, vai fazer o seu test drive, né, porque às vezes, essa é a minha opinião, tá, mas às vezes, cada um tem os seus gostos, né, então, é muito importante que, que as pessoas, façam um test drive, para também sentir, né, o que que elas estão, de repente, elas podem gostar, ou podem não gostar. se é verdade que a Titano, vai ser produzida na Argentina, aonde? né, ou Adriano, acho que não, ela está sendo montada, lá na, lá no Uruguai, tem por que ela ser, e ser produzida na Argentina? Na Argentina, a fábrica da Stellantis, lá, que eu conheço, que é a fábrica da Fiat, ela, precisa ser toda reformada, para poder produzir, uma picape lá, só se eles forem, pode ser até que aconteça, né, mas, não acredito, né, eles podem fazer, alguma joint venture, lá, com a, com a Ford, ou com a, com a Toyota, enfim, com as picapes, que são produzidas lá, né, então, tem, tem fábricas lá, que podem fazer, uma picape, mas, eu não acredito, não, eu acho que ela vai continuar, sendo montada, lá no Uruguai, faz parte do Mercosul, então, mesma coisa que a Argentina, então, não, não vejo o porquê, ela ia ir para lá. Fábio Júlio, boa noite, Camandes, você sabe qual é o tipo de correr, utilizado no motor do Cárdia? Parabéns pelo trabalho excelente de sempre. Não sei, eu esqueci de perguntar, é verdade, mas, eu acho que é corrente, né, hoje em dia, ninguém mais está usando correio, é correia dentada, já estou dando tanto problema, que está todo mundo partindo para a corrente, sabe, é muito mais seguro, tranquilo, acho que o Onyx, né, que usa com a correia dentada, banho de óleo, também, para aumentar a durabilidade, parece que está dando problema também, mas, enfim, eu sei que todo mundo está usando corrente, mas, sinceramente, não sei, eu acho. Fábio Júlio, não sabe qual é o tipo de correr, não, aí, parabéns pelo trabalho excelente de sempre, obrigado. Vamos lá, Eric Loren, Eric Loren, acho que o problema do câmbio de dupla embreagem é a manutenção, que é cara, que manutenção do câmbio pode dar? não sabe, quer dizer, se você for pensar, então, num câmbio automático, é muito mais caro, porque é muito mais complicado, né, e o CBT também, são mais complicados ainda do que o câmbio de dupla embreagem, no fundo, ele é um pouco mais, ele é, apesar da complexidade dele, ele é mais simples do que o câmbio automático convencional, que tem conversor de torque, tem fluídos, tem um monte de parafernalha lá dentro, que, inclusive, você vê os absurdos, quando começaram a dar os problemas nos câmbios automáticos, dos Renegade, os absurdos que eram para arrumar o câmbio, tudo mais de 40, 50 mil reais para arrumar o câmbio, então, eu não acho que o câmbio de dupla embreagem seja assim tão caro, eu lembro que o custo de manutenção do câmbio de dupla embreagem, do nosso Fiesta, foi alguma coisa normal, foi nada de absurdo, não. Curitibanos, a grande sacada do cara, a meu ver, é o câmbio de dupla embreagem, dois sistemas de câmbio, um para as marchas e o outro para as paredes. Exatamente, quer dizer, ele faz uma troca, é uma coisa muito engraçada, como ele tem duas embreagens, é uma em volta da outra, é muito legal isso, o eixo-piloto é uma embreagem para as marchas ímpares e outra para as pares, e a ré fica nas ímpares, o que acontece é o seguinte, quando você engata uma marcha, você engata a primeira, a segunda está pré-engatada, então, a hora que faz a troca, só muda a embreagem, aí engata a outra, então ela fica muito rápida, então o que acontece, o motor não cai de rotação, ele mantém uma linearidade impressionante, isso faz com que você tenha um bom desempenho e melhore muito o consumo, o consumo acaba sendo muito beneficiado pelo sistema do câmbio, é muito legal esse tipo de câmbio, é muito bacana, eu gosto muito. E nas reduções também, as reduções, quando você começa a reduzir, a marcha está pré-engatada, você está em quinta, a quarta está pré-engatada, então é só você dar um toquinho ou o módulo eletrônico fazer que já troca rapidinho. É isso aí, se você está inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, e não deixa de acionar o sininho, tem um sininho lá que você aciona, que você vai receber o aviso de todos os vídeos novos que tem no canal, isso é muito importante, você pode escolher, mas aperta todos os vídeos, e aí você vai receber a notificação, sempre que sai um vídeo novo, chega a notificação para você ir lá no canal. E claro, deixa um like para a gente, cada vez que você assiste, compartilha o vídeo, deixa aquele like, like é muito importante para a gente, quanto mais like a gente tem, o YouTube trata a gente melhor, nos mostra para mais gente, coisa e tal, isso faz com que o nosso canal cresça, sabe? Isso é muito bom, e cresça graças a vocês, né? Alexandre Zalef, 76 anos, é, ué, é isso aí, 76, não tem jeito, né? Eu gostaria muito de parar a idade. Nos passe a receita, seria o pão de queijo aí de Minas, ou os maravilhosos queijos? Olha, eu te diria mais que seria o bom molho à bolognese, né? E as pizzas, né? Já que eu sou italiano, eu caí de paraquedas aqui em Minas, eu vim de São Paulo, tá? Mas eu vou te dizer, olha, pão de queijo, e queijo aqui, agora é impressionante os queijos que tem aqui em Minas, tá? Os queijos mineiros estão fantásticos. Eles equivalem aos melhores queijos franceses, italianos, tá? Aqueles queijos todos, né? Que a gente fica assim, né? Babando, nossa, coisa e tal. Olha, aqui em Minas, eles realmente deram uma, fizeram um upgrade, né? Que, olha, sinceramente, os queijos daqui não ficam devendo nada e às vezes são até melhores que os que são lá de fora. Curitibã, de 76 anos de know-how. Experiência, né? Obrigado, gente. Arrujensky. Arrujensky. Lá que dado e com sininho, com sininho. Obrigado. Legal, que bom. Fábio Júlio. Emílio, achei a informação de que é corrente mesmo no motor, injeção direta, eu sabia, esqueci de falar. Mas é corrente mesmo, né? É, tá todo mundo usando corrente hoje, né? E o pessoal não usava corrente, passaram a usar correia por causa de barulho, coisa e tal, mas acabaram vendo que, sabe, o barulho que uma corrente faz, de um motor, não é tão alto assim, né? E dá para você suportar. E a confiabilidade é muito maior, né? Isso com certeza. 2-0-V6. Essa Fiatitano vai bombar, é o que a Vestelante se espera, né? Tá? E eu acho que eles deram uma encaixada na Titano, dentro do portfólio de picapes do grupo deles, certíssimos, tá? Acho que eles estão bem. Adelmo Filho. Boa noite, bom descanso e bons sonhos, hein? Olá, Camila. Boa noite, Salvador Hamilton. Hamilton. Hamilton Júnior. Mas vou te chamar de Hamilton, né? Lewis Hamilton. Boa noite, Salvador, Bahia. Grande cidade, maravilhosa. Adoro Salvador. E bons amigos aí. Boa noite, Zero. Zero V6. Boa noite, querido. Hora de finalizar a drive. A drive, ó, a live. Tá vendo? Já tô trocando as bolas aqui. É isso aí, gente. Então, vamos nessa. Já são uma hora e meia. Night Live. Não é uma hora e meia, não, né? Uma hora e vinte e seis, né? Porque entramos atrasados hoje. Tá? Mas já tá quase no horário. Tá bom? É isso aí, pessoal. Então, vamos que vamos. Uma boa semana pra todos. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E semana que vem, com a presença da Camila. Durante a live toda, né? Hoje ela só deu uma palinha aqui pra nossa alegria. Tá bom? É isso aí, gente. Obrigado. Um beijo. Mais uma vez, boa semana pra todo mundo. Tchau. Oh.